Eee, eee, eee Eee, eee, eee Eee, 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 eee Duque 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 E aí, você está muito bem, velho. E aí, você vai dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ouvi. E aí, você vai dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, você vai dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, você vai dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, você vai dizer, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Emanuele vai pra prievo Emanuele vai pra prievo Oh Vai pra prievo, né? Paiasas vai pra prievo Emanuele 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 vai pra prievo E! 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 E aí Baba Oh, and I have you a ica de brother Thank you have me now Before I die Quando a terra, não go I say, I need help you when you get the next story Make you ask me now Before I die Quando a terra, não go Oh, my people I need help you when you get the next story That you'll never imagine before it comes Anywhere you get you Make you happy Before I die When I die, I don't go I say, when I die, you don't go see me again I've been told you I'm not going to die When I die, I'm going to die I'm going to die I am going to die I am going to die I am going to die O que você tem, faz-te feliz, antes de me dar. O que você tem, faz-te feliz, antes de me dar. Quando eu die, não vou me dar. Quando eu die, não vou me ver. Eu digo, I need every way you can do, brother. 요즘 em torno, amando a gol, 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 amando a gol. Eu digo, make you happy now, one time acting guamúno, Amém. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Aí, bói, cadê? 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 Sim 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 IYPEDI NANGA FA MOMO PRINCESSI NA YQUEM VIA PALEGA PUWAN NA YQUEM VIA IYPEDI SI 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 IYPEDI NANGA FA MOMO PRINCESSI NA YQUEM VIA Parra e a Pauana é pervear Igual por Deus Música Música Oudromo Oudromo As ссылas dos vídeos Os hanços públicos Adelante O que é isso? Amém. 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 ... ... ... O que é isso? Noa, noa, noa Noa, noa, noa Noa, noa, noa Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 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 3 4 5 3 5 5 5 5 6 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Música Emanuel Kusteme Música 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 A não me enra A não me enra A não me enra A não me enra E papagalada O que é o saco? O que é o saco? O que é o saco? Ayo, ayo, saio Okirio, sakabani, laima, saio, tirima, saio Okirio, sakabani, laima, 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 saio Tchau, tchau, tchau 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 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O Luz é E outro Vamos Para o arco Oh oh E cala Bucca En Bobo Vamos lá. 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 Vamos lá.